Deve de ser bem Pra cima cê cantou Paredão, pingo de ouro Vai tocar, cê cantou no carnaval Bora aí, gol Vai, vai, vai Cachaça, pingo de ouro Ronda, gadim E o traçado de veste Vem, vem Tchê O termino com o namorado Pra curtir o carnaval Quatro dias sem limite E dando tchau Termino com o namorado Pra curtir o carnaval Quatro dias sem limite Só beijando e dando tchau Tchau, tchau Zato É só beijando e dando tchau Vai É só beijando e dando tchau 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 Renoveu o repertório de novo Eu termino com o namorado pra curtir o carnaval Quatro dias da semana só beijão de dando tchau É um fera aqui do feijão É só beijão de dando tchau Meu nome é Fiburáutica Menina Gata Dins, quer o Dins Tchau, tchau Ah, Zé Cantor Chama, chama, chama Zé Cantor Alumina a luz do lar, bebê Calma, baby, deixa de brigar Dá um chazinho que é pra tu se acalmar E tira o dedo da minha cara Vem cada um beijinho que tua raiva vai passar Longe de mim, te trair Então não vem dizer que eu tava putari Amo, amo Faz a canção Ou tá falando o que me viu Com várias novinhas descendo no chão Não era eu não Não era eu não Ou que tava na rede com a raiva de Nandes Não tá bom Não era eu não Não era eu não Ou tá falando o que me viu Com várias novinhas descendo no chão Não era eu não Não era eu não Ou que tava na rede com a raiva de Nandes E tanto tá bom Não era eu não Não era eu não Ou que tava na rede com a raiva de Nandes Não era eu não Não era eu não Não era eu não Ou que tava na rede com a raiva de Nandes E tanto tá bom Não era eu não Não era eu não Belnete Alumino, luz do lado Tá caindo no feijão, tá caindo no frio Bora, pera ali Isso aí, ó César Cantão Cheio Não era eu não Sucesso E boladinho agora Sucesso é sucesso Vem Nada de além Você quer o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado Eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta o dia Festa, barra, todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher Não consigo ser feliz Sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher Eu só quero ser feliz Com meu xodó Vai! Eu sou um homem de uma mulher Não consigo ser feliz Sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher Eu só quero ser feliz Sem meu xodó Com meu xodó E nada de arém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado Eu pego choro apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Nunca adianta o dia, festa tá todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xadó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xadó Vai! Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xadó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xadó É ronaga, é vizé, é viril, veste, é fio traçado É coladinho, bora Meu neto, fibra! É na pegada, é no subigão, é na batida Ó, espetida, rosa, cheia! E vem com o Zé Canto Cuida que hoje é pressão, é dia de bagaceira A farra tá formada, revoada e bebedeira Paredão tá claro, rodeado de mulher Hoje amanhece o dia virando cabaré Dia de desmantê-lo, de beijar, fazer amor Porque não tem limite, é farra do interno César Gantão, Jonathan Sene Segura a perna, Dino Feijão Ronda Gadins, vira e mexe o traçado Cuida que hoje é pressão, é dia de bagaceira A farra tá formada, revoada e bebedeira Paredão tá claro, rodeado de mulher Hoje amanhece o dia virando cabaré Dia de beijar, de fazer amor Porque não tem limite, isso aqui é Zé Cantão Sem limite do forró Vai, 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 vai Zé Cantão Segura o rato, boneco, bora Gorda que hoje é essa alma, é dia de bagaceira Barra tá formada, revoada e bebedeira O paredão tá cana, rodeado de mulher Hoje amanhece o dia virando cabaré Dia de desmantê-lo, de beijar, fazer amor Porque não tem limite, é festa do interno Vai, vai, vai Zé Cantão Chama, 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 chama Baredão, pingo de ouro Regaça, regaça Baredão, pingo de ouro E cachaça, pingo de ouro Alô, lua, proíbo de máquina, estourado É repetida, top, seu, máquina Tchê! Você vai cantar, bebê Só viagens e turismo E passei na nave, ela me viu Na rua da água, ponta no fuzil E mamar no beco, um pouco de chão E me satisfaz, tô na onda do gancho E tipo Hollywood Ou se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca E tipo Hollywood Ou se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida tipo Hollywood, vem dançar, vai! Eu falei Rona Gadins, o dia do Brasil, Bini Pérfio, traçar Chega, chega, para Maguinho E passei na nave, ela me viu Na rua da água, apontando cozido E mamando perco, um pouco distante E me satisfaz, tô na onda do gancho E tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem você vir na xereca Toma, 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 toma E tipo, tipo, rola, 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 rola A batida faz a diferença César cantou! Prepara! Quem tá feliz, tira o pé do chão Um, dois, um, dois, três, vai! Que a voz! Pra cima, Macaíba! Olha meu net, aê! Vai! Quero ver, quero ver! É o Zé Cantor fazendo som Fazendo som Deixa o som da música fazer você dançar Com o Zé Cantor A festa não tem hora pra acabar Por isso solta o corpo Dança, dança, até se cansar A alegria da noite É fazer, fazer você dançar Pra o esquete nem Pra o esquete nem Pra o esquete nem Pra cima, Zé Cantor Pimpa-paparopu Play, multi-marca, barulhinho Pimpa-paparopu 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 E a taqueta no feijão, a taqueta no frio, bora meu transão, fera de ir E deixa o som da música fazer você dançar Como o Zé cantou, a festa não tem hora pra acabar Por isso alto o corpo, dança, dança, até se cansar Alegria da nice é fazer, fazer você dançar Ao escape, pra o escape, ao escape Um, dois, tiro o pé Padinha César cantou, hein César cantou Vem marcar aí, mano Pelo Net Fibra Tchau Mais um pra gente continuar esse show maravilhoso, hein? Escuta só O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vocês O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar O menino de vovó vai deixar, vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar Vai, 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 Zé cantou Segura certo o queijo, cadê o queijo, cadê o doce? O menino de vovó vai deixar, vai, Zé cantou Vai, Zé cantou Segura aí, cadê o queijo, cadê o doce? O menino de vovó vai deixar, vai, Zé cantou Fim de semana é festa e eu tô na beira da praia Foi eu e minha turma, voltou pra fazer zumbada Aluguei uma van e cobrei a passagem cara Pra poder tomar um frete, central da cachaça Ai, que delícia o verão A gente sai pra curtir, beba até cair no chão Ai, que delícia o verão Eu vou botar pra parar Eu vou botar na pressão Segura o João Paulo Ai, que delícia o verão A gente passa pra curtir, beba até cair no chão É da Vivix, é da Vivix É o João, bora João Paulo Estou lá Tchau Ai, que delícia o verão A gente passa pra curtir, beba até cair no chão Ai, que delícia o verão A gente passa pra curtir, beba até cair no chão Cê, Zé cantou Vai, 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 vai Fim de semana Fim de semana pertinho, tô na beira da praia Tô eu e minha turma louco pra fazer zoada Aluguei uma van e cobrei a passagem cara Pra poder tomar um frete, central da cachaça Ai, que delícia o verão A gente passa pra curtir, beba até cair no chão Ai, que delícia o verão Eu vou botar pra vencer, eu vou botar na pressão Ai, que delícia o verão A gente passa pra curtir, beba até cair no chão Vai no bloco, juro bem A gente passa pra curtir, beba até cair no chão Cadê você? Vem comigo Tira o pé do chão, viva Vai, chega, chega, chega Não precisa negar Que tu tá me querendo Tá pra ver o teu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na tua e a tua na minha Então vem A minha boca na tua e a tua na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver o teu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na tua e a tua na minha Então vem Minha boca na tua e a tua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem A cama pega E vamos chamegar Se tu tá me querendo Então vem Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem A cama pega E vamos chamegar Energia, energia Pra cima, pra cima Show, show, show É cunhaque sedutor Cunhaque do vaqueiro Dona Tarsenei Não precisa negar Que tu tá me querendo Tá pra ver o teu olhar Já tô percebendo A minha boca na tua e a tua na minha Então vem A minha boca na tua e a tua na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Tá pra ver o teu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na tua e a tua na minha Então vem Minha boca na tua e a tua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem E a cama pega E vamos chamegar Se tu tá me querendo Então vem Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem E a cama pega E vamos chamegar E vamos chamegar Uh! Serzé que cantou ao vivo, hein! Ei! Ei! Uh! Espaço, Michele França! E Nazareno Maia Redesign! Diz! Alô, alô, meu amigo Luan! Play Multimarcas! Você não tem limite Você não tem hora Liga pra brincar Bom no sentimento Faz proposta Que sempre me aborhora Sabe quem é amar E tá perdendo tempo Você me provoca Eu entro no seu jogo E sabe dar as gatas Sabe me ganhar Me provoca Sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso Pra me entregar Pare de uma vez Começa a brincadeira Chega de bobeira Eu tô falando sério Preciso desse amor Te amar a noite inteira Se você me quer saber Eu também te quero Oh, oh, oh Eu tô falando sério Oh, oh, oh Sabe eu também te quero Mais uma pra beber! Eu fecho os olhos Tiro a roupa Solto a boca Tenho o mel Que acalma Meu desejo Que me leva Até o céu E surreal E bom de paz Tena que toda vez Que o quê? E a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Pra achar normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo, de novo Por quê? Eu fecho os olhos Corrida Produções É a marca do sucesso Isso, isso Bora pesando Segundo Você tem Um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Me mantenha perto de você Posso fazer Eu ponelo o cabelo Vigio Deus Eu não sei lá Até pronto o seu beijo Pra ver se a papapá E a rainha Eu posso ser fiscal Do seu olhar Nem precisa pagar Sua toalha Pra quando você quiser Sair do banho Pega sua toalha E quando for beijar alguém Testa esse beijinho E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita o clube do bagaço Pegando tudo Me abraça e não saia Aceita esse emprego De campanha Realização prefeitura de Macaíba Falou, meu prefeito Mais um sucesso Falou, meu amigo Herbert Top seu, Aquiraz, Ceará Bora cantar Bora cantar Esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura na minha cabeça Mas quando ouvindo a voz Respirei aliviado E aí? Tanto amor Estou guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes Do fundo sempre fomos bons amantes Do fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes Do fundo sempre fomos bons amantes Ei! Do fundo sempre fomos bons amantes E aí? Do fundo sempre fomos bons amantes O fim daquele medo bolo! É! 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 Foi a música lá da cachaça Foi ali Foi ali Que eu a conheci Fui lá e chamei pra dançar um porró Na mesa do lado a brigada começou Do lado a varinha para o meu amor Quem sabe esse refrão me acompanha por favor Quero ver Solta uma coisa aí ó Foi no Fique em cima Se envolver comigo, não diz que era casada Saí correndo, comer, te leva lá Ô bicho bruto, é homem que leva a gai Ô, 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 ô Tu diz que a placa é que é uma gatinha, mas Se envolver comigo, não tá forte, são Saí correndo, comer, te leva lá Ô bicho bruto, é homem que leva a gai Segura a mulher Foi no ranchinho, beira de estrada Eu no uísque, ela na pingo de ouro E foi aí, foi bem ali que eu a conheci Fui lá, chamei pra dançar no forró Ensina a novinha, cheirosa com sal A mesa do lar, a briga começou Do nada leva embora o meu amor Foi no riscafaca que uma gatinha, mas Se envolver comigo, não diz que era casada Com medo que leva a mal Ô bicho bruto, é homem que leva a gai E quem gostou faz um barulhão Do infinito parecido com o almoço do meu jardim E agora você volta E balança o que eu sentia por outro alguém Dividir dentro dos mundos Sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha A gente se estranha Vixe, beba com moderação Tenta provar Que tudo entre nós morreu Pobletas sempre voltam E o seu jardim Eu não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo entre nós morreu Pobletas sempre voltam E o seu jardim Sempre voltam E o seu jardim Sou eu Tchau! Se é pra beber A gente bebe Alô, Macaíba! E veja no céu Hoje a lua não Saiu Pegue Eu sabia que aquele gol Ia fazer isso Venho me olhar Se abriu Pra não ver Tanta solidão Queria aquele beijo Que você negou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo Que você negou Queria ao menos uma noite de amor Pra mim Aluminho Luz do lar Para o Manderlei Quem é forrozeiro dá um gritão aí Mais uma vez Fofinha do teclado E eu Tudo te Eu E minha Toda minha Juntos Essa noite Eu Quero te dar todo o meu amor Toda Minha vida E eu O forróz que toma, Caíba! Uh! Hoje Sou feliz Agora vamos testar o gogó do povo Vamos testar o gogó Quem sabe engana Um, dois, vai! Muito bom! E o meu sangue ferve por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Segura o palco, fechou! Eu te amo O meu sangue ferve por você Uh! Show! Hey! JJ! Uh! Hey! Hey! Uh! Mais de sete milhões no clipe do Jumentinho Explodiu! Estarou! Essa é a canção do Jumentinho Vai! Vai! Hey! Uh! Menina Gata Dins e KR1 Chega! Chega! Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer Vai lá galopa, galopa, galopa por cima Fadinha, galopa e sente o clima Quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer Vai lá galopa, galopa, galopa por cima Olha que sente o clima E você vai montar No meu jumentinho E vem devagarinho Se você gostar Se você gostar Aí vai voltar E sentar de novo E mostrar pro povo Fadinha, salve, galopa Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer Vai lá galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar nesse jumento Eu quero ver você fazer Vai lá galopa, galopa, galopa por cima Fadinha, cantor O Naga diz o dente do Brasil Ele fecha o traçado Chama, chama É a Belnet, vibra a ótica Uba, Macaí, um abraço pra vocês Valeu Segura, segura Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver o clube de bagaço Bora lá galopa, galopa Vai lá galopa, galopa e sente o clima Quero ver você montar no meu jumento Galopa, galopa, galopa por cima E sente o clima E você vai montar no meu jumento E vem devagarinho Se você gostar Aí vai voltar E senta de novo Segura o tourinho Que salve, galopa Eu quero ver você montar no meu jumento Olha galopa, galopa, galopa por cima Olha que sente o clima Eu quero ver você montar Vai, vai, é mola, é mola Olha galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa Gira Eita, porrazão Segura o meu bico Pertinho, pessoal Eita Chum, chum Olha que sente o clima Sucesso Quais é cantor Quais é cantor Tá cima Trava de hora, tá acendei Alô, Fernandes do Feijão Quais é cantor Vou peguiru com o namorado Pra curtir o carnaval Quatro dias sem limites Só beijão e dando tchau Pegu com o namorado Pra curtir o carnaval Quatro dias sem limites Só beijão e dando tchau Tchau, tchau, tchau É só beijão e dando tchau É só beijão e dando tchau É só beijão e dando tchau Essa vai tocar no paredão Pingo de ouro Cachaça, pingo de ouro Alumínio de lar Rona, galinha, vire e feche No traçado Vou peguiru com o namorado Pra curtir o carnaval Quatro dias sem limites Só beijão e dando tchau Termino com o namorado Pra curtir o carnaval Quatro dias sem limites Só beijão e dando tchau Tchau, tchau, tchau É só beijão e dando tchau É só beijão e dando tchau É só beijão e dando tchau Paz do Michele Fronça Nazareno Mai Grande Zói Cunhaque Cê Doutor Menina Gata Diz e Caio Diz Belnet Belnet Fibra Cê já cantou As mulheres daqui bebem ou não? Cadê as mulheres que bebem? Bora cantar Ontem te encontrou E você tava Demais Alô fuleiros Na voz Delis E de quem tá de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Bora se tem estourado e ataque E ainda pode contar Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim E você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara da... Olha, Júnior Eu tô fazendo muita falta pra você Pelo cu... Valeu, irmão, obrigado Desse jeito a gente pede pra sofrer Desse jeito a gente pede pra sofrer Espetida rosa gostoso Tô fazendo muita falta pra você Bora falar um peixote Tô fazendo falta Parece que deixou de beber Eu tô fazendo falta Falta pra você Eu tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Robertinho do Acordeon Um abraço, Robertinho Oi Aqui é só sucesso Você pediu, você ouviu Agora Tchau Aí Essa Na nossa pegada É sucesso Quem sabe diz Foi no sonho de... Onde? Quatro semanas de amor Em doites e no lar Sobre a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou E em cada pôr do sol A saudade incendeia Meu coração Porque eu te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Eu não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinho Quando o inverno chegar Alô, socorro, limo, cheiro, mulher Vai ser tão lindo Eu e você O seu nome eu escrevi Cavavejador A onda do mar apagou E em cada pôr do sol A saudade incendeia Vai não, Guilherme Meu coração Te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Eu não quero dizer adeus Sem você Sem você Não sozinho Mas quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu e você